Olhar assim para a Ad Nelson, Rafael e Guilherme, dá para imaginar que todos estão em um dia de folga. Computador, videogame, bermuda, calma, errado. Eles estão em pleno local de trabalho e em plena atividade. A gente tem uma comodidade maior, uma tranquilidade para trabalhar bem à vontade. Isso, consequentemente, reflete o nosso trabalho. Eu gosto da liberdade porque no meu antigo trabalho a gente trabalhava com os uniformes e era bem quente. E esse sol, a gente torrando aqui, é bem de boa. A gente vem com a bermuda, vem com uma camisa bem sossegada também. Inveja desse pessoal é pouco. Já a gente tem que estar aqui de forma obrigatória de social. Mas vamos saber o que o chefe do setor dessa turma acha. Mas para a gente conversar com ele, vou ter que interrompê-lo de uma partida de videogame durante o horário de trabalho. Marcelo, dá licença e fala para a gente. Gente, é assim mesmo. Aqui o pessoal trabalha de bermuda, dá uma pausa para o videogame. É isso? É assim, porque desperta a criatividade, desestressa um pouco, a gente sai um pouco daquele ambiente e faz bem para a gente que trabalha com criação. Bermuda aqui, sem problemas. Com esse calor tem que ser, sem problemas. Mas nem todos podem desfrutar de privilégios assim como na agência de publicidade de Marcelo. Muitos enfrentam o calor. Faça chuva ou faça sol, gravata, terno, calça são obrigatórios. Nosso trabalho exige a gravata, não tem como tirar. Com esse calor, ultimamente 35 graus tem feito na região, é difícil. Só ar-condicionado, bastante água.